Sim, eu fui muito criticado por supostamente passar pano. Sendo um pouco mais específico, no dia 17 de janeiro desse ano, eu postei um vídeo aqui reagindo ao Zoom. E lá, resumidamente, eu disse que ele era uma farsa, pois usava cheat. Não só cheat de movimentação, como também um cheat para aceitar algumas balas impossíveis. Pouco tempo depois, eu postei um vídeo provando o hack do Zoom. E eu fiz isso baixando o mesmo hack que ele e, consequentemente, reproduzindo as mesmas jogadas que ele sempre faz. Mas o real problema foi no vídeo que eu postei na semana seguinte. Mostrando o melhor behop do Brasil, o qual eu apelidei de Zoom brasileiro, porém, legit. Nesse vídeo, eu recebi uma enxurrada de comentários de pessoas dizendo que eu estava sendo hipócrita. E que eu estava passando pano para o Pepe. No caso, o Zoom brasileiro legit. Diziam que as jogadas do Pepe eram exatamente iguais à do Zoom. Logo, se o Pepe era legit, por que o Zoom não? Ou então, se o Zoom é cheatado, por que o Pepe não? Será que eu realmente passei pano? Será que eu fui, no mínimo, imparcial? Bem, hoje é uma resposta final para tudo isso. Mas desde já, eu peço, por favor, que vocês sejam sinceros comigo. Podem comentar aí. Sem medo, eu não vou levar para o coração. Vocês realmente acham que eu fui imparcial? Que eu passei um pano para o Pepe ou então peguei muito pesado com o Zoom? Comentem aí, por favor. Mas, assistam esse vídeo comigo até o final, porque eu tenho um ponto. Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO, eu apresento para vocês o KDROP, o site de abertura de caixas mais utilizado no mundo. O KDROP tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar, incluindo caixas baratas que podem te dar facas. E acessando o link da descrição, ao utilizar o cupom DOG, você ganha 10% de bônus, além de 50 centos de graça para abrir uma caixa gratuitamente. Acessando o site pelo link da descrição, fazendo qualquer depósito com o cupom DOG, você pode preencher o formulário e participar do sorteio de dezenas de vacas e uma esquina extremamente rara. KDROP.com, segue a caldo cachorro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Parcial ou Sensato 1337. Para você aí, eu sou o Sensato 1337 ou o Imparcial 1337? O Pepe é cheater ou o Zoom que é legit? Não sei. Mas, tem um vídeo novo aqui postado pelo Zoom, eu quero muito assistir. Tem algumas coisas aqui para conversar com vocês durante o vídeo, alguns pontos a estar. Enfim, o vídeo é esse daqui, rapaziada, quando o seu movimento é muito bom. Mas, poderia ser também quando o seu cheat é muito bem configurado. Lembrando que falta pouco para bater no Zoom no de inscritos, então, por favor, se inscreva no canal. E deixa o like nesse vídeo. Vamos lá. O Zoom com aquela alpizinha padrão dele. Essa movimenta... Nossa Senhora. Não é. Inacreditável, cara. Gente do céu. Olha a visão do mano. Papa Rússia. O Zoom passou igual um... Beta! Na hora que o cara ficou cego. Olha a telinha dele. Meu pai amado. Só para lembrar que o Papa Rússia não viu. Na tela dele estava tudo branco. É porque na demo aparece assim. Inacreditável, gente. Que time, mano. Meu pai. Agora eu estou lendo a movimentação. Nossa. Ele parou dois. Não. Isso não existe. Linda, linda a movimentação. É, por enquanto, nada Nada improvável, nada impossível É, por enquanto, ok Inclusive, aquela movimentação pra você passar Bunando pelo buraco da janela É bem possível, tá? Não é fácil, mas é bem possível Eu vou tentar reproduzir aqui Por exemplo, eu acho que essa movimentação Pra sair da janela é mais fácil Porque você buna aqui nessa mesa, né? Então, tipo, você faz, tipo Ó, agora foi, entendeu? Aqui por fora já é um pouco mais difícil, ó Mas dá também Não é uma tarefa tão simples Mas dá! É, aqui não foi tão bom Mano, eu já tô notando aqui a diferença Entre o Zoom e o Pepe E no final eu vou explicar Por que ele é cheatado E o Pepe não Quem entende um pouco do jogo Já tá sacando, tá ligado? Qual que é o detalhe crucial aqui Pra fazer essa comparação O problema não tá na movimentação Quer dizer Tá um pouco, né? Mas não é principalmente a movimentação Meu Meu Deus, gente Pior que o vídeo do cara é realmente satisfatório Tipo, você assiste sabendo que ele tá cheatado Que não é natural Que é no prata Mas não deixa de ser satisfatório Não deixa Rapaziada Você tá maluco? Essa jogada aqui Por coincidência ou não É igualzinha Aquela jogada que eu fiz Usando, né? Supostamente O mesmo cheat que ele É a mesma play Não tem como É a mesma fita, mano Uh oh Uh oh Uh oh Uh oh Acabou no... Nossa Qu Racate Hum É muito cheat, cara É muito cheat, cara Desculpa, eu não engulo isso, é muito cheat Se você ainda não viu o vídeo onde eu uso o mesmo cheat que ele, por favor, assista Vocês irão notar que eu dou as mesmas balas, faço a mesma movimentação, reproduzo as mesmas jogadas Não é coincidência não, galera, de verdade Muita gente levou a mal aquele vídeo Mas foi só pra mostrar, cara Ele tava cheatado e eu usei um servidor privado, enfim Não prejudiquei ninguém Gente do céu Nossa, que mira é essa, cara? Mira um coração Que vera desse Não, eles me acertam Se ele acertasse outro, chega Eu definitivamente não confio nesse cara, velho Oh meu Deus Oh meu Deus Bim do céu Mais um pouquinho pegava, hein Quase que foi no timing Opa Chega Chega Isso não Isso não, isso não É, mano Qual que é o ponto e o que me faz acreditar que o zoom é cheater e o pep não? Sendo que supostamente eles fazem a mesma movimentação Não fazem Pra começar aqui não fazem Assista o vídeo do pep, vocês irão notar que ele buna muito, ele buna muito bem Ele conhece vários e vários pixels bugados Pixels que não deveriam existir Pixels que você pode inclusive surfar Mas é diferente A forma que ele faz é nitidamente diferente É muito mais legítimo, né? Pra começar que ele não acerta 20 pulos seguidos Mas ainda assim, acertar 20 pulos seguidos bunando É possível O problema do zoom São as balas que ele dá Os tiros Rapaziada, de verdade Muito no scope Muito no scope aéreo principalmente Muita bala que não é comum Muita bala que acontece Acontece Não com tanta frequência Ah, mas ele posta vídeos há 5 anos Se ele cheatasse já teria tomado bando Não Tem gente que chita há mais tempo e até hoje não foi banido Principalmente script de behope e um pequeno auxílio de mira Lembrando também que é opinião E na minha opinião o zoom é cheatado e o pep não Eu não tô pedindo pra ninguém dar hate no zoom Xingar o cara, dar dislike em vídeo dele Não Até porque, no fundo, no fundo Não é uma certeza que ele chita E vocês me conhecem Se não é certeza que o cara chita A gente não pode criticar Você pode dar opinião Você pode achar Mas não criticar a pessoa Não puni-la por algo que você não tem certeza Eu sempre disse isso sobre o Tox Eu sempre falei, inclusive falei pra ele no privado Que eu achava que ele cheatava E eu não teria medo de expor essa opinião Mas nunca eu iria xingar ele e tratá-lo diferente E com o zoom é a mesma coisa Mas a minha opinião é essa Eu acho que ele chita E você? O que você acha? Tamo junto, valeu Espero que vocês tenham gostado Eu rinho, eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal com o Churro 137 Fá E aí 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 E aí